Cenário político-econômico, macroeconomia, microeconomia. Aqui no Brasil, no mundo, consumo, juros, dívidas, investimentos. As questões econômicas fazem parte do nosso dia a dia. Mesmo a gente não se dando conta, tomamos decisões financeiras a todo tempo. E são muitas as variáveis que influenciam essas decisões, por consequência, a nossa vida financeira. Mas será que o que diferencia as pessoas que sofrem mais os impactos dessas variáveis de outras que lidam melhor com essas questões? É apenas conhecimento? Não apenas. Não dá para falar de dinheiro sem falar de vida. Passa pela compreensão sobre aspectos emocionais e comportamentais de cada um e como esses influenciam os projetos financeiros individuais, familiares, sociais, ao longo de toda a vida. Essa é a palestra Dinheiro com Atitude, que tem como objetivo melhorar a forma como você cuida do seu dinheiro e mudar a sua mentalidade e forma como você enxerga as suas finanças pessoais. Tudo isso de um jeito simples e com uma linguagem que você vai entender.